Nesse escritório de contabilidade são 25 funcionários trabalhando em ritmo acelerado para dar conta da demanda das declarações de imposto de renda. Segundo esse contador, quem deve declarar para a Receita Federal tem que correr contra o tempo. Geralmente, os documentos necessários para que faça a declaração de imposto de renda é o informe de rendimento, extratos bancários, escritura de terrenos, chacras, apartamentos. Se a pessoa comprou um veículo, tem que trazer a nota fiscal ou o documento do veículo. Isso aí é que geralmente faz com que atrase a entrega da declaração de imposto de renda. O correto é separar a documentação necessária para a declaração durante todo o ano, para não se desesperar nesta semana. Quem possui registro em carteira consegue a declaração de rendimentos na própria empresa. Segundo a Delegacia da Receita Federal da Regional de Poços de Caldas, que é composta por 27 municípios, A expectativa é de receber 65 mil declarações. Desse montante, até agora, apenas 48% enviaram as declarações de imposto de renda. Nesse outro escritório de contabilidade, são muitas declarações a serem feitas. E ainda devem aparecer muitos contribuintes de última hora. Quem deixa para a última semana, corre o risco de esquecer algum documento. Tem vários contribuintes que deixam sim para o último dia, embora haja um agendamento. Os escritórios de contabilidade, principalmente, agora tem que trabalhar esses últimos dias com agendamento. Senão não tem condições de atender o cliente que já está pedindo há vários dias. Esse empresário procura se organizar todo ano para não ter problemas na hora de levar a papelada para o contador. Mas sempre falta algum documento. Principalmente de órgãos bancários, órgãos do governo, saúde bradesco, planos de saúde. Então, as outras documentações, recibo de médico, recibo de dentista, eu já vou juntando na pasta. E, finalmente, na última semana, eu checo para ver se tem algum informe que está faltando e procuro na instituição para vir no contador. E, finalmente, na última semana, eu acho que está faltando.